O valor da passagem de ônibus de Juiz de Fora está congelado desde 2019 em R$ 3,75. Hoje, porém, o custo real do bilhete individual na cidade é de R$ 5,39. Isso significa que a Prefeitura subsidia R$ 1,64 do valor de cada usuário. Este dado foi divulgado durante entrevista coletiva com a participação da Prefeita Margarida Salomão e de pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora contratados pelo Poder Executivo para desenvolver o projeto que recebeu o nome de Ciência de Dados Aplicada à Gestão Contábil Financeira do Transporte Coletivo Urbano do Município de Juiz de Fora. Eu acho que ele está já tendo a oportunidade de aproveitar melhorias muito significativas. Uma delas é a passagem congelada desde 2019. Então, isso não é pouca coisa. Além disso, hoje, a população de Juiz de Fora pode, felizmente, fazer uso gratuito do ônibus nos domingos e nos feriados nacionais. E a população de Juiz de Fora tem acorrido a essa oportunidade de um modo vibrante, como a gente esperaria. E agora, com essa ferramenta que foi apresentada para vocês, e cada um recebeu uma súmula do relatório para poder, inclusive, divulgá-lo melhor, nós temos a chance também de promover melhorias em termos de itinerários, distribuição dos pontos dos ônibus, melhoria no controle dos atrasos. Nós temos a expectativa de poder fazer isso com a maior brevidade possível. Os pesquisadores da UFJF criaram um modelo para melhorar o planejamento da mobilidade urbana, monitorar e controlar o fluxo contábil financeiro, os custos operacionais e o fluxo operacional na prestação de serviços. Foram levantados todos os detalhes do sistema de transporte, como, por exemplo, o número de pontos de ônibus na cidade. Hoje, são 5.472 pontos. Foram criadas ferramentas computacionais para ajudar a melhorar o serviço ao usuário. Nós realmente encontramos, dentro do escopo, que era o nosso objetivo, um controle muito precário. Um controle precário que, consequentemente, fazia com que a gestão do transporte fosse também mais lenta e muito precária. Com o que nós desenvolvemos, tanto na parte de apuração de custo, que dá um imediatismo, uma condição temporária bem menor do que a que era praticada antes. E também, com relação ao controle operacional, esse sistema, que a gente pode dizer hoje o seguinte, ele é um importante sistema para simular rotas, quadros de horários e etc., que vai permitir fazer essa gestão. O plano apresentado hoje foi desenvolvido durante abril de 2022 até outubro de 2023 pelos pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eles entrevistaram usuários de ônibus, empresas e também os servidores da Prefeitura. Indicaram vários pontos para a Prefeitura, inclusive a criação de um centro operacional de transporte que continue acompanhando a situação do sistema em Juiz de Fora. Existe um ponto que é o acompanhamento disso. O acompanhamento, o que é previsto e o que realmente é realizado. Até para poder fazer intervenções imediatas. E esse centro, ele tem esse papel. São pessoas totalmente voltadas no monitoramento full-time, online, do transporte. O estudo custou aos cofres públicos R$ 651.078,58. Esses dados e esse trabalho pertencem ao povo do Juiz de Fora. Ele está sendo agora apresentado a público porque foi concluído, as pessoas entregaram, a Universidade o entregou a nós no final do ano. Então, nós agora, no primeiro mês de 2024, o estamos dando a público para que as pessoas saibam o quanto que nós já avançamos e o quanto que nós ainda podemos avançar. O pesquisador ressaltou a importância do trabalho para a mobilidade urbana. Informações sobre custo do sistema, entendeu? E aí nós entramos muito a fundo na documentação fiscal e em todas as rotas que eram realizadas ou que são realizadas. Nós tivemos acesso a informações sobre os itinerários e a forma com que eles eram desenvolvidos. Nós tivemos, enfim, informações tanto financeiras, eu acho que esse é o melhor resumo nesse momento. Tanto informações financeiras quanto informações operacionais.